Hoje eu vou estar levando vocês lá pra feira, gente. É a feira aqui do meu bairro, onde eu e o marido a gente costuma trabalhar todos os domingos vendendo frutas, né? Mas hoje, né, domingão de Páscoa, a gente não vai estar vendendo frutas, vamos estar vendendo chocolate. O marido foi ontem lá na loja americana e no supermercado Guanabara, comprou algumas caixas de bombom garoto, da Nestlé, pra gente estar vendendo, gente. Como a gente é autônomo, camelô, o nosso trabalho depende das nossas vendas, né, gente? Só temos renda, se trabalhar, correr mesmo, ir atrás, a gente sempre aproveita essas épocas, datas comemorativas, como o Páscoa, né? Pra estar vendendo um bombom, chocolatinho, porque qualquer dinheiro em que entrar, gente, é bem-vindo, né? E se você tá chegando aqui agora e novo ainda, o primeiro vídeo do canal, sejam todos bem-vindos, tá bom? Se você ainda não é inscrito, gente, inscreva-se, já faça parte dessa grande família que tá cada vez mais crescendo. Muito obrigada pelo carinho, tem uma palavrinha vermelha aí escrito inscrever-se, é só clicar nela, ativar o sininho, pra você receber notificação toda vez que tiver vídeo novo, pra você conferir de primeira, né? O que que anda rolando por aqui, que toda semana eu marco presença aqui pra vocês, tá bom? Não esqueça de deixar aquele lindo joinha, aquele like fortalecer aí, se você gostar do vídeo de hoje. E deixa eu correr lá, gente, ó, que o maridão já tá pegado lá. E é isso, vem comigo. Cheguei na feira, gente, já tá tudo arrumado aqui, as caixas de bombom, ó. Ó, o marido arrumou em cima aqui dos caixotes, aí que tem da Nestlé e Bom Bom Garoto. Aí já são sete e meia da manhã e o movimento já começou a mil, gente. O marido começou a vender ali, eu demorei um pouquinho porque eu ainda tinha que preparar um café. Eu trago café pra gente tá tomando, depois eu mostro pra vocês. As caixas de bombom, gente, tá tudo ali fechada pra gente tá vendendo tudo hoje, se Deus quiser. Vai dar tudo certo. E essas caixinhas aqui, essa da Nestlé, vem várias. Todas essas que vocês estão vendo aí, mostrando na caixinha que vem, né? Essa é de 250 gramas. Tanto Nestlé quanto a outra também da garota. Mesma quantidade, né? E eu vou mostrando aí, gente, conforme vai dando, tá bom? Parei aqui pra tomar um cafezinho, fui no mercado, comprei pão e 200 gramas de queijo mussarela. E eu paguei aqui, gente, eu trouxe até a notinha aqui pra mostrar pra vocês. Eu paguei R$11,90 no queijo e no pão. Aí vou tomar aqui, que é pra mim começar a ajudar ali. Já tem freguês aqui, gente, esperando, comprando, garantindo seu bombom. Então, essa feira aí, gente, foi liberada normalmente pra gente tá trabalhando, mas com certos cuidados, usando máscara. Todas as bancas tem que ter álcool em gel, distância de uma banca pra outra, enfim, né? Aí estou aqui na luta também, gente. É tudo feirante, ó. Aproveita a Páscoa aí pra vender chocolate, ó. Páscoa de chocolate. Aqui, ó. Bonita. Aqui, a Rayane. Bora, Rayane. Vender, Rayane. Já sentou? Agora que é hora de vender. Olha lá, gente, tá com vergonha. Como é que vende com vergonha? Chama o freguês, Rayane. A banana, gente, ó. Tá bonita a banana da Tina, ó. Ó. Promoção, ó. Duas penca por 15. Tá bonita, ó. Mais de duas aí na penca, ó. Quer duas por 15 não, meu filhão? Quer duas por 15 não? Gente, são exatamente uma hora da tarde. Olha que benção. Estamos finalizando aqui as vendas dos bombons. Falta bem pouco. Rapaz que cata papelão que ele vai estar desmoldando suas caixas e tudinho pra estar levando. E o movimentozinho ainda tá bom, né, gente? Pelo horário. Aqui vazia. E vou mostrar ali o restante que dá falta pra gente estar vendendo. E o rapaz veio ajudar aqui a gente, que ele acabou de vender o dele lá. Aí só tem gente aqui vendendo, né? Todo mundo que tinha bombons já acabou. Aí é assim, gente. Feira, um vai ajudando o outro. Um acaba vendendo o outro. É assim que funciona, né? Na base do grito. A Darlene já tava cansada, né? Querendo sentar aí pra descansar as costas. Começa a doer. E o movimentozinho ainda tem gente andando aqui na rua. Agora o pessoal tá se arrumando pra ir embora. Ó, choveu, gente. Ó, tudo molhado. Olha o tempo. Ainda vai chover mais. Bombom acabou tudo, gente. Tô sentada aqui pra descansar um pouco. Que aqui foi correria hoje. Fiquei o tempo todo em pé ali. Porque tava fazendo fila aí pra comprar bombom. Então, foi um corre, né? Não parei pra nada. Agora que eu sentei um pouquinho aqui de boa. Isso aqui é vizinho aqui, ó. Amigo de trabalho, de feira. Aí vende legumes aí, tempero, do nosso lado. Aí eles arrumam tudo num carrinho pra ir embora. Graças a Deus, gente, deu tudo certo, né? Mas um dia é vencido. O pessoal da limpeza aqui, ó. Já tá também trabalhando, limpando. Os guerreiros do dia a dia. Tudo na luta, gente. Serviço não para, não. Porque quando eu tô vendendo frutas, né? Que olha, tinha tanta gente assim em cima. Ah, eu quero três caixas de bombom. Não, eu quero duas. Quero uma. Quero tanta. Ai, que a gente tem que pensar rápido. Tem que fazer conta rápida. Tem que dar troco. Tem que atender um. Botar bombom em bolsa. Muita coisa, né? Essa parte aí, gente, não deu pra registrar, não. Que era só eu e o maridão. Vou dar um resumo aqui pra vocês. Como foi esse nosso investimento. Ao todo, a gente comprou mais de 1.300 caixas de bombom. A caixinha lá, pequena mesmo, que a gente vende, entendeu? Essa carga toda aí de bombom deu R$ 9.778. Esse foi o nosso investimento aí, comprando esse bombom. E cada caixinha a gente pagou R$ 7,50. Que a gente comprou no mercado. Foi na loja desamericana e no supermercado Guanabara. Pagamos esse valor. Aí a gente vendeu a R$ 8,00. Porque tinha muito bombom na feira também. Muita concorrência. Aí a gente fica com um certo receio, assim, de empatar um dinheiro. Que não é pouco, né, gente? É muito. Que a gente investiu. E acabar ficando em calhar do lado. Também pra não explorar muito o povo, né, gente? Aí botamos aí R$ 8,00. E sendo que a Nestlé, o bombom da Nestlé no mercado, estava R$ 9,00. E a gente estava vendendo a R$ 8,00, entendeu? Estava ganhando aí R$ 0,50 em cada caixinha, né? Nosso lucro. Aí agora no final que todo mundo vendeu. Só ficou a gente. Aí foi que a gente conseguiu colocar R$ 9,00. Foi que vendemos, né? As últimas caixas aí tinham em torno de R$ 150 caixas. Agora no final que a gente botou R$ 9,00. Que o povo estava procurando muito, né? Porque senão não dá, né, gente? Porque nosso investimento aí foi alto. A gente teve que tirar o dinheiro da carga. Aí no final de tudo das contas aí, a gente conseguiu obter um lucrozinho aí de R$ 1.300 e pouco reais. R$ 1.350 foi o nosso lucro aí dessa carga toda. Vale a pena assim, né? Em um dia de trabalho, você poder assim tirar esse dinheiro. Ainda mais a gente que trabalha por conta própria. Tem que correr atrás mesmo. Tem que vender. Tem que aproveitar. Porque não tá fácil não, né? O nosso salário sai daí. Não é todo domingo que a gente consegue ganhar um valor desse. Um dinheirinho desse. Mas graças a Deus. Foi muito trabalhoso. A gente foi. Não é fácil. O marido acorda aí de madrugada. Carrega essas caixas aí. Corre atrás de preço. E no finalzinho a gente tem que ter um lucro, né? Que a gente não vai empatar dois dias de trabalho aí, sábado e domingo, pra não ter nada, né, gente? Porque a gente depende disso. A gente vai à luta. Não deixa a peteca cair, gente. Se a gente ficar com a bunda sentado no sofá reclamando da vida, deitado, nada acontece. A única coisa que cai do céu é chuva. Então entrega na mão de Deus, gente. Tenha fé. Corre atrás. Faz sua parte. Papai lá do céu com certeza não vai te desamparar, tá bom? Foi dureza hoje. Foi osso. Mas eu tô com sorriso no rosto e grado ao papai do céu por ter vencido mais um dia. Ó. Beijão, gente. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.